Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Vou colocar aqui a fala do jogador do Flamengo, né, onde ele tá tentando o título brasileiro, e às vezes a gente olha assim e não é só ele, né, depois que veio o Tite, né, que não é aquele da seleção brasileira, porque é da seleção brasileira, parece que o torcedor do Flamengo esqueceu, né, que fez duas eliminações na Copa do Mundo. Vou deixar o Léo Pereira aí falar, peço a sua inscrição e peço o seu like, porque é super importante. Já, já, a gente teve dois períodos de treinamento, tudo maravilhoso, esperança renovada, eu acho que tudo vai ser um grande trabalho, é um grande técnico, com um grande grupo pela frente, e o nosso desafio agora é a gente pegar, e tem os brasileiros, a gente tem fé ainda que a gente vai conseguir conquistar, então, manter essa esperança, essa chama acesa, e nada mais que nos traga esperança do que um grande técnico. Léo, o torcedor do Flamengo, ele usa muito o ano de 2009, a notícia do Brasileiro, como esperança para esse ano, e ainda tem como vocês serem campeões? Qual o recado que você pode dar para o torcedor para continuar acreditando no time que esse título pode chegar na régua? Bom, é, o Flamengo sempre é sofrido, é, todos os nossos títulos que a gente conquistou, é, desde 2019, que eu não estava aqui, mas, é, dali então, foram sofridos, então, a gente tem muita fé, tem muita esperança, e a gente tem que trabalhar muito, né, a nossa sede de trabalhar, eu acho que esse é o caminho, trabalhando diariamente ali, eu acho que as coisas vão acontecer com a nossa. Léo!